Quase duas mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, se reuniram hoje na Avenida Paulista. Elas participaram da Marcha da Maconha, movimento que pede uma nova política de combate às drogas no país. Foi com som e palestra. Assim, o Vão Livre do MASP se transformou num grande espaço de debates sobre a legalização das drogas. Não se trata de uma apologia ao uso de drogas, é uma crítica à legislação que está vigente no Brasil. Os manifestantes levaram um jardim para a Avenida Paulista. Saíram oferecendo flores e cartilhas. Na Marcha da Maconha do ano passado, houve confronto com a polícia. Mas, desta vez, uma decisão do STF garante o direito à manifestação. Pouco depois das quatro da tarde, os manifestantes começaram a ocupar duas faixas da Avenida Paulista no sentido Consolação. E o trânsito aqui na região ficou complicado. A passeata seguiu pacificamente em direção ao ponto final. A Praça da República, no centro da cidade.